Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Instagram sempre, sempre atualizando, sempre mudando, muda uma coisinha ali, uma coisinha lá, mas faz tempo que o Instagram também não lança algum filtro próprio dele novo, né? Então, olha só, vou falar sobre isso pra vocês hoje, sobre um filtro novo que saiu agora aqui no Instagram, tá? É um filtro bem bacana, que vai ajudar muitas pessoas aí que utilizam aplicativos pra fazer essas ferramentas funcionarem. Quer saber o que é isso, como acontece, que tipo de filtro eu tô falando? Então, eu já vou mostrar aqui no meu celular um exemplozinho que eu fiz aí, até coloquei no Reels lá, pro pessoal já ficar ligado nesse novo filtro de como funciona. Pessoal, antes de eu mostrar pra você como ele funciona, só te fazer um convite aqui, hein? Não posso deixar de mostrar pra vocês sem ter que fazer um convite, tá? É um convite especial pra você que tá assistindo o vídeo, tá? Se inscreve no canal se você gosta de marketing digital, redes sociais, tecnologia, muita coisa bacana aí. Se você gosta desses assuntos, faz sentido pra você isso? Então, se inscreve, tá? Clica ali no botãozinho logo abaixo, em se inscrever e não custa nada, né? É só ir ali, clicar. E pronto, já faz parte aqui da minha comunidade. Ah, outra coisa, não esquece de ativar as notificações, tá? Tem do lado, clica ali, ative as notificações, porque até aí você não perde nenhum vídeo novo que sai aqui no canal, tá bom? E lá no finalzinho do vídeo, deixa um like. Deixa um like bem marido isso aí pra mim. Vamos lá, vou mostrar aqui na tela agora, aqui pra você, como que fica. Como ficou, como faz pra usar esses filtros de zoom. Veja aqui agora os filtros novos do Instagram. Olha só, o filtro novo que saiu aqui, ó. É esse aqui, ó. Clica aqui, ele vai te abrir outras opções aqui, ó. E olha que legal, vamos começar com esse primeiro aqui, ó. Olha a função que ele faz aqui, ó. Ele faz um zoom rápido, tá? Então, esses aqui são os zooms que você pode ter. Esse segundo aqui, ó. Ele faz um zoom mais lento, né? Então, você pode estar vendo que faz um zoom bem lentozinho, bem legal. E vai deixando o teu rosto bem grande. O terceiro aqui, ele agita a tela. É pra quando você tá muito bravo, muito bravo, muito bravo, muito bravo. Ele faz esse efeito de tremer. E esse do recorte, o recorte é bem legal, porque ele vai te dando um tchan. E fica bem legal, né? Muito legal. Então, novo zoom, os novos filtros do Instagram. Muito bem, pessoal. Olha só, se você não sabia, não sabia como usar, não sabia que tinha esses efeitos. E esses efeitos servem pra muita coisa aí. Tem muito efeito, por exemplo, aquele que vai vindo rapidinho, devagarinho, fazendo os cortes. Isso daí, às vezes, as pessoas, um tempo atrás, usavam um aplicativo pra fazer esse efeito aí. Tem muito efeito aí que hoje se usa aplicativo até o momento, né? E o Instagram tá cada vez revolucionando mais ainda suas ferramentas, atualizando elas, tá? Antes que você me pergunte, ó, Osmar, pra mim não apareceu esse filtro ainda. Então eu sugiro que você vai lá na tua... se você usa Android, vai na Play Store. Lá eu tenho vídeos aí que mostram como atualizar os aplicativos, tá? Ou procura lá no Play Store, coloca lá Instagram e ele vai já mostrar pra vocês se tem uma atualização nova pra ti. Sugiro que você atualize seu Instagram, mantenha, na verdade, todos os seus aplicativos atualizados. E assim você sempre usufrui do melhor dos seus aplicativos totalmente atualizados, né? Então atualiza teu aplicativo que você sempre vai ter muita coisa legal aí no Instagram, principalmente o Instagram que tá atualizando muitas coisas aí nele, né? Cada vez tem... cada semana tem uma coisa diferente. Então atualiza aí que você vai ver essa opção do Zoom vai estar disponível pra você também, tá? Se não tiver, aguarda um dia, um pouquinho só aí, que logo, logo tá chegando pra ti. Espero que você tenha gostado do vídeo, que seja que você entendeu também, né? E comece a utilizar, tá? Então deixa um likezinho e eu volto logo mais com mais vídeos, mais coisa legal pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!